Tudo que sonhei, vou conquistando aos poucos Sempre batalei, sem subir nos outros A humildade é a chave pra vencer Com simplicidade, sem desmerecer Sei quem são os de verdade, os de fortalecer Respeitando o próximo, assim eu vou seguindo Usando o raciocínio lógico pra não perder o convívio Desejando progresso pra todos ao lado Esse Réveillon eu quero comemorar Chegados, com o chegados Chegados, com o chegados 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 Que a nossa família é o bem mais precioso Agradecer por mais um dia de vida E mais um ano novo Não me esquecer Que a nossa família é o bem mais precioso Esse Réveillon eu quero comemorar nos chegados Com os 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 chegados Chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-chega-che Obrigado.